Por favor, me ajude! Por favor, me ajude! Eu já começo essa notícia dessa forma, já? Pelo seguinte, eu vou explicar pra vocês. Uma família está desesperada em busca de informações de um Border Collie, um cãozinho que acabou fugindo, exatamente, acabou fugindo de casa. Só que o detalhe não é esse. Qual o detalhe, Danilo? O detalhe é que esse cãozinho, ele sofre de convulsões, então ele precisa dos cuidados da sua respectiva família, que é proprietária dele. Então eu quero pedir a sua ajuda pra compartilhar, porque se essa notícia chegar pra mais pessoas, mais pessoas vão ver e, respectivamente, a gente vai conseguir encontrar aí o cãozinho, tá bom? Na tela pra você as imagens e você recebendo os detalhes a partir de agora. Desaparecido! Border Collie aí com convulsões precisa ser encontrado aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Um cãozinho da raça Border Collie, de coloração tricolor, assim como você vê nas imagens aí, ó, desapareceu na zona rural entre os bairros Monte Real e Itacoaralzinho, no último dia 17 de março. O nome dele é Texas. É adulto e sofre de convulsão parcial na face, o que torna ainda mais urgente encontrá-lo. O animal estava acompanhado de dois cães da raça Pastora Alemão que retornaram pra casa, mas Texas não voltou. A dona do cãozinho aí, a Geisa Fernanda, acredita que alguém possa tê-lo levado pensando que estava abandonado, então às vezes até por maldade. Geisa pediu uma ajuda aqui pra nossa NPTV e informou que oferece uma boa recompensa pra quem encontrar aí o Texas, tá bom? Se você possuir alguma informação sobre o paradeiro do cãozinho, você pode entrar em contato diretamente com a gente aqui na nossa NPTV, tá ok? Eu não vou divulgar o telefone da família, porque tem um monte de vagabundo só esperando o momento certo pra tentar dar um golpe. Ah, eu tô com o seu cãozinho aqui, faz um pix aqui que eu devolvo. Então, se você tiver informações, por gentileza, manda mensagem pra mim no meu inbox, se você tiver meu contato no WhatsApp, manda pra mim. Se você tá vendo a notícia nos grupos da NPTV, avisa no grupo aonde você possa ter visto aí o Texas, tá bom? A imagem dele já passou pra você e agora contamos com a sua ajuda, tá? Lembrando, tem recompensa, tá? A família está recompensando quem encontrar esse cãozinho. Então, se você às vezes vinha a algum lugar, às vezes um amigo comentou, ah, eu achei um cãozinho assim, assim, assado. Gente, entre em contato com a gente aqui, pra gente restituir aí o cãozinho a essa família, pra ele receber os cuidados especiais que ele sempre vinha recebendo, tá bom? Essas e outras notícias, aqui na tela da nossa NPTV, não se esqueça nunca, gente. São 13 anos no jornalismo e 13 anos prestando bom trabalho. Então, quando você precisar da NPTV, precisar de mim, Tanila Araújo, eu estarei à sua disposição, tá ok? Qualquer tipo de pedido de ajuda, conte comigo sempre.